Vou votar nesse porque eu simpatizei, porque eu gostei, porque eu acho que pode ser melhor. Mas vamos parar com esse negócio trazendo problema, que o grupo velho é o novo, o novo é o velho. Gente, vamos acabar com isso, não, a gente vai ter que dizer... Até agora a gente aqui do grupo só está apanhando. Cada dia que passa é nas redes sociais, é piada, é crítica, é isso e aquilo. Meus amigos, vamos acabar com isso. Se você olhar, se você observar, o ex-vice-prefeito Lamar de Piancó, fez parte das três gestões de Everton, e hoje é um coordenador da campanha de Elbinha. E eu lhe pergunto, ele é o quê? É o novo, é o velho? Então vamos parar com isso, vamos deixar... Eu já pedi, se continuar, a gente vai ter que continuar. Aqui não é palanque, o palanque vem mais para frente o ano que vem, aí cada um vai mostrar suas propostas. Que o vereador Freire, Alain, se tiver algum... Vendo os problemas, é, vamos nos ajudar, vamos resolver? Vamos! Vamos nos unir, vamos resolver o problema? O vereador Alain, agora há pouco, estava lá no incêndio. Parabéns, vossa excelência, por já estar tomando essa atitude. É isso que precisa. Agora não adianta o que o Lão falou, fica um trazendo, quem é um problema, aí joga para o colega resolver. Ora, se você quer entrar, você entra, agora não fique mandando os outros entrarem. Tem vereador Maurício e Havana que diz, se quiser entrar, estão juntos para entrar. Mas vamos acabar com isso, essa demagogia? Isso não leva a nada. A política passa, daqui a pouco está tudo resolvido. Nós vamos estar tudo numa mesa de bairro, tomando cerveja, tudo junto, e o povo vai ir, está todo mundo junto de novo. Para que isso? Eu tenho amizade com o Freire de 30 anos, de dentro de casa dele, dele da minha casa, hoje nós estamos aí, sem se falar por causa de política. Certo? Mexendo na vida pessoal. Isso é justo, isso não é bonito para a nossa cidade. Um homem que eu admiro, que eu respeito, sempre respeitei. Uma pessoa que eu sou, não sei nem expressar o sentimento que eu tenho por ele. Certo? Me lembro uma vez que eu estava na Bahia, acho que há uns 20 anos atrás, ele estava na Ativa, ele se lembra disso. Com meu primo Verônica e um amigo meu do estado do Rio, que roubaram um caminhão, e nós estávamos numa delegacia lá, sem ter como resolver. Eu não tinha ainda essa amizade, assim, que eu tenho hoje com ele. Veronte ligou para ele, ele ligou para o delegado regional, na mesma hora nós resolvemos um problema para retirar um caminhão lá. Aquilo dali nunca saiu da minha cabeça, e eu aprendi a gostar dele mais ainda. Vários problemas meus, que já estive aqui em Trindade, já ia consultar ele, e ele sempre vinha com a solução para mim, e nós sempre resolvíamos. Hoje nós ficamos desse jeito, dentro de uma casa dessa aqui, um olha para o outro e não aperta a mão mais. Isso é por quê? Por causa de política. Meu amigo, vamos acabar com isso. Política é democracia. O senhor, eu votei no senhor cinco mandatos. Hoje, se eu não voto mais, se estou aqui disputando uma vaga também como vereador, como pré-candidato a prefeito, o senhor não é obrigado a votar em mim, mas vamos pelo menos manter o respeito e ter amizade, vereador Freire. Senhor Pato, por favor. Pois não, vereador. Vereador, você já disse em várias oportunidades que votou em mim cinco vezes. Eu só fui candidato a vereador cinco vezes, das quais você também foi uma. Então, você não deixou de votar em você para votar em mim. O vereador foi vice-prefeito não? Foi pré-candidato a vice-prefeito? O vice-prefeito foi seis. Entendeu? Então, você não deixou de votar em você para votar em mim. O senhor está fazendo a conta, já estou dizendo que eu lhe acompanho a cinco mandatos, mas o senhor tem o direito. Sim, você está dizendo que foi quatro. Eu só fui cinco. Pronto. O senhor não foi pré-candidato a vice-prefeito, Emiliano? Eu fui candidato a vice-prefeito, Emiliano. Então, eu votei no senhor também. Eu votei no senhor também. Mas eu só tenho seis legislaturas. Seis legislaturas. Seis mandatos. Eu estou dizendo que eu votei cinco, vossa excelência. Isso não é discussão, não, vereador. Eu estou aqui dizendo para o senhor que, vamos dizer que tem sido quatro, mas eu tenho minha consciência que foram cinco. Mas isso não importa. Isso não importa. Isso não vai levar a nada a gente ficar nisso aqui, debatendo. Se foi isso, se não foi. Vamos que cada um traga suas propostas. O senhor deveria trazer aqui proposta da sua pré-candidata, o que ela traga. Mas não ficar desse jeito. Um levando um... Fica o leve e traz. Só desgasta. Vamos ter coerência. Não adianta a gente estar nisso aqui. Um de nós vai... O povo vai escolher. E eu digo de novo. Ser prefeito em uma cidade dessa não é ser o dono. É ser um funcionário do povo. É procurar fazer o que o povo quer. Se a gente está vendo hoje que a administração não está boa, vamos procurar. Vamos procurar fazer uma coisa melhor para todos, para a nossa cidade. Mas vamos manter o respeito, vamos acabar com isso, que fulano disse, que você disse, vou entrar, mas não quero entrar, você entra. Acabou com isso. Vamos trazer aqui proposta para a nossa cidade. Se for o caso, todo mundo aqui está dizendo que ama Trindade. Eu tenho o meu sentimento por Trindade, quando eu viajo e passo oito dias, eu quero voltar rápido, porque eu me dou vontade de voltar para casa, eu me sinto bem. Nasci e me criei aqui nessa cidade. Certo? Então, se tem problema, vamos se juntar. Vamos agora pensar e resolver o problema do FUMAP. Vamos cobrar agora do gestor a questão dos precatórios. Todos nós, independente de que seja lá do A, que seja lá do B, nós poderíamos fazer uma reunião aqui independente. Olha, vamos resolver essa questão do FUMAP. Vamos. Mas não. Terminou a reunião aqui, todo mundo vai embora, acabou o problema, ninguém vem mais. Quando é terça-feira, vem de novo aqui fazer palanque de novo. Vamos acabar com isso. Tem o problema do FUMAP, tem o problema das precatórias, tem o problema dos... da saúde, pessoal da saúde. E ninguém resolve. Fica só nesse debate. Vamos acabar com isso? Se eu fui escolhido pelo povo, os amigos, conversei antes de decidir isso aqui que eu decidi hoje, tudo bem. A pré-candidato também tem o direito? Cada um tem o direito de ser. Mas vamos deixar o povo escolher, não vamos estar jogando um para cima. Porque, assim, se for desse jeito, a partir de hoje, eu vou começar a falar também. Até agora a gente só levou tapa e ninguém disse nada. Mas já que querem assim, eu não quero. Eu quero fazer uma política com coerência. Independente. Quero o voto de todo mundo. Ah, porque nós temos que provocar uma briga de vocês com o prefeito. O prefeito já tem sua gestão, já tem seu mandato, já deu sua contribuição em trindade. Está na hora de quê? De ele sair. Tem até mais um ano aí. Ele termina o mandato dele e saia. Desocupa-se. Ele tem os erros? Tem. Tem os acertos? Tem. Ninguém é 100%. Mas vamos parar com esse negócio? E vamos pensar em projetos para a nossa cidade? Que aí sim. Aí nós vamos fazer uma política com democracia. E aí podemos todos ser parabenizados. Que ganhem, que vençam um, que vençam o outro. E pronto. Mas vamos parar com isso? Quero parabenizar todos os vereadores que falaram aqui. Principalmente o vereador Quilon, vereadora Havana, vereadora Pauliana. Pelas palavras que deram para mim. Isso é mais um combustível para que eu vá mais o além. Se alguém tiver alguma picuinha comigo, que resolva lá fora. Agora, quem tiver problema meu, politicamente, que expõe aqui na plenária. Mas problema particular, cada um resolva o seu. Presidente, não tendo mais nada a falar, o meu boa tarde a todos vocês. E fiquem todos com Deus até terça-feira, se Deus quiser.